Senhor parlamentar, quais foram os principais temas tratados na sua comissão? Olha, a comissão de justiça e constitucionalidade tem um papel fundamental em qualquer parlamento. E no Parla-Sul, no momento em que começam a se discutir, inclusive, modificações no tratado de ouro preto, e esse foi o grande tema do debate de hoje, algumas modificações que foram propostas e lá na comissão aprovada. Tem importância também a discussão sobre a questão da Venezuela, que houve uma proposta para que se discutam se lá estão sendo atingidos direitos humanos, se o estado de exceção atenta contra a democracia, e foi também ali utilizado o tratado que trata das cláusulas democráticas do Mercosul. Foi uma reunião importante. E com as recentes mudanças políticas no governo, quais são as perspectivas de atuação do Brasil dentro do Mercosul? Vai haver mudança. Há um dado interessante, que o novo ministro das relações exteriores sempre foi um crítico de um arcabouço jurídico que o Mercosul tem de quase que impedir a realização de acordos bilaterais no comércio internacional, em função de uma cláusula que determina que se fizer acordo com um, tem que fazer com todos os parceiros do Mercosul. Isso inviabiliza toda e qualquer ampliação que se possa ter no comércio internacional. Há uma mudança substantiva na política externa brasileira. O ministro José Serra tem a ideia de que os acordos bilaterais são de fundamental importância. Inclusive na América Latina, por exemplo, aprofundar as relações com o Pacífico, com os países que formam alianças, outros que não do Mercosul. Não podemos ficar prisioneiros. O Uruguai tem essa visão já há algum tempo. O novo governo argentino também caminha nessa direção. E com esta posição adotada pelo Brasil nesse momento, com o atual governo, isso talvez seja uma consequência direta nos próximos meses, nos próximos anos. Eu tenho a impressão de que isso será muito importante para o próprio Mercosul e, claro, para os países que dele fazem parte.